Já foram tomadas. E tomou posse hoje o novo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã. Ele era vice-prefeito e assume o cargo depois de Alexandre Calil deixar a prefeitura para concorrer às eleições ao governo de Minas. Veja como foi. O evento reuniu políticos, magistrados e autoridades das forças de segurança. Fuad Nomã tem 74 anos. Além de político, é economista e escritor. Entre 2003 e 2010, foi secretário de Estado de Fazenda e secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. Ele assume a prefeitura da capital depois da saída de Alexandre Calil, que vai disputar as eleições para governador. Prefeito Fuad Nomã, o senhor encontrará nessa casa apoio, o diálogo e o respeito necessários para que possa administrar Belo Horizonte. Fuad fez o juramento e assinou o termo de posse. Ele falou sobre as prioridades em BH ao assumir o cargo. As enchentes são um problema sério. O desabamento de encostas é um problema sério. Se nós não fizermos agora na seca, na chuva morre todo mundo. Então nós vamos ter que priorizar isso. Na saúde nós ainda temos sérios problemas, né? Nós temos várias ações dentro da da rua que estão sendo diminuídas e que vão continuar. A gente deseja boa sorte ao novo prefeito. Vamos ver agora como está o número de vacinados.